Olá, hoje eu estou de terno e gravata, como em outros tempos, em tempos de televisão, é que eu tive uma conversa com o vice-presidente pela manhã e uma conversa com o presidente à tarde. Sempre é boa, é bom esse tipo de conversa para a gente ter mais informações sobre o futuro do país, para que eu possa conversar com você aí, tendo consciência do que está sendo feito no governo, do que pensam os governantes. Bom, então vamos lá, a gravação para 300 emissoras de rádio, que na hora que você vir essa gravação, o comentário já terá ido ao ar pela manhã nas emissoras. Bom dia, há uma expectativa muito grande em relação a esta semana, porque deve sair uma medida provisória estimulando, voltando, trazendo de volta a bendita navegação de cabotagem. Eu venho falando muito dessa navegação, temos todo esse marzão aí, que vai lá de Manaus até Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que a gente aproveitava muito. As pessoas iam para o Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, ou de Natal, ou de Manaus, de barco, o Ita, peguei um Ita no Norte e vim para o Rio Morá, e que se isso se desfez, claro que as pessoas dizem, mas tem que ter carga de ida e carga de volta, o navio não pode voltar sozinho. Bom, isso faz parte do planejamento logístico. Mas as nossas vias internas também, fluviais e lacustres, que podem ser bem mais aproveitadas. Além disso, o Ministério da Infraestrutura, com todo esse dinamismo do ministro Tarcísio, conversou com os caminhoneiros e tal, estão acertando as pontas. Parece que o lucro dos caminhoneiros autônomos estava sendo desprezado, nos cálculos da tabela, mas não podem ser desprezados os custos, os transportadores, aqueles que pagam frete, e os interesses do país acima de tudo isso. Então, além disso, nesta semana, amanhã, na reunião do Conselho de Política Monetária, todo mundo espera que haja uma rebaixa do juro básico, taxa Selic, de 6,5% para 6,25%, porque a inflação está lá embaixo e, nos últimos 12 meses, está abaixo da meta. Outra questão é que, depois de amanhã, reabre o Congresso, reabre a Câmara, o Senado e reabre o Poder Judiciário. Então, vai começar de novo decisões da Justiça nos plenários e não mais de ministro de plantão, o desembargador de plantão. E, provavelmente, já na semana que vem, já se toque o segundo turno da emenda constitucional, que é a reforma da Previdência. Segundo turno na Câmara, indo, então, o assunto para o Senado. O Senado calcula que em 40 dias resolve isso. Aí pode vir a bendita reforma tributária, que não vai baixar os impostos assim de cara, porque não adianta baixar imposto se não baixar o gasto, os gastos públicos, que cada vez mais provocam endividamento. Dívida pública sempre crescente, está aí pertinho dos 4 trilhões. Então, tem que haver, assim, apertar o cinto do setor público. O setor público reconhece que está sem dinheiro já, nessa metade do ano, todos os ministérios estão com problemas graves. Eu vi ontem o ministro da Ciência e Tecnologia passou um tempão com o presidente Bolsonaro tratando do orçamento do ministério, para defender as verbas da Ciência e Tecnologia que são imprescindíveis para o futuro do país. Eu queria falar numa provável fake news, essa história de invasão de garimpeiros na aldeia, a aldeia se chama lá no Amapá, Mariri, com a morte do chefe da aldeia, de 62 anos. O que a Polícia Federal já apurou e o Exército, é que sim, há um morto, esse morto, mas ele já está enterrado. E não há nenhum sinal de violência na aldeia, nenhum sinal de invasão de garimpeiro, não há um resto no chão de estojo de arma ou de alguém ferido. Há o relato de antropólogos, o relato do filho, do cacique, e há o corpo do cacique que foi enterrado imediatamente, não ficou lá para esperar as autoridades e fazer a queixa, fazer a denúncia, não ficou. Tudo muito estranho. E, enfim, a senhora Bachelet, ex-presidente socialista do Chile, agora ela é coordenadora de direitos humanos da ONU, se apressou em denunciar o Brasil pela morte desse índio. O Ministério Público está investigando e vamos ver o que vai dar. Se vai ser uma fake news ou se houve realmente um crime. De Brasília, Alexandre Garcia.